Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU e da Austrália. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU e da Austrália. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU e da Austrália. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU e da Austrália. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU e da Austrália. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU e da Austrália. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU e da Austrália. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU e da Austrália. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU. Ação protesto para o candidato HALO, que é o serviço da ONU.